Me anima mais. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, eu não estava nem inicialmente inscrito para falar na tarde de hoje, mas, depois da fala do líder do governo, deputado Isaías Regis, eu, numa iniciativa, devia vir aqui à tribuna, porque hoje, Sr. Presidente, faz exatamente um ano das eleições que ocorreram no país e nos Estados brasileiros. E não é possível que, um ano depois das eleições, a gente ainda esteja aqui em Pernambuco ouvindo esse discurso do passado, recebendo essas desculpas do atual governo que só olha para o retrovisor, que não consegue colocar farol para ver o desafio que tem à frente, que não consegue descer do palanque e que, um ano depois do povo ir às urnas e escolher, inclusive, a atual governadora, a gente ainda esteja aqui, nessa mesma cantiga da perua, ouvindo um governo que não tem respostas a dar em área nenhuma, ficar ainda responsabilizando o governo anterior, inclusive, como se não soubesse que Pernambuco, como qualquer Estado brasileiro, como o país, como todos os Estados, evidentemente que enfrenta dificuldades. ela se elegeu dizendo que ia resolvê-las. E um ano depois do povo ter escolhido a governadora, deputado Edson, o que a gente escuta ainda aqui é a desculpa, é querer atribuir a inércia do governo, a ineficácia do governo, a paralisia do governo às situações encontradas. Situações encontradas, a gente pode começar a falar de uma por uma. Vamos começar falando das estradas, que aqui foi o mote do discurso do deputado Isaías Regis. As estradas pernambucanas, na sua maioria, foram construídas há mais de 30 anos. E 30 anos, mais ou menos, é a vida útil de uma estrada. O governador Eduardo Campos, quando assumiu no seu primeiro mandato, já encontrou um quadro de dificuldade nas estradas de Pernambuco. Mas, ao contrário do atual governo, o governador Eduardo Campos, assim como o governador Paulo Câmara, não limitou a sua intervenção em relação a esse problema a acusar a falta de manutenção que ocorreu nos últimos 30 anos em que a estrada foi construída. Ao contrário, começou a enfrentar o problema, claro que hierarquizava esse enfrentamento, porque Eduardo encontrou aqui a saúde desmantelada, a segurança desmantelada, tudo desmantelado, ele teve que hierarquizar, chegou nas estradas. Paulo Câmara enfrentou um tempo mais adverso, muito mais adverso do que esse encontrado pela atual governadora, que está contando com o que Paulo não contou, o apoio do governo federal. O apoio do governo federal, Paulo, encontrou uma situação adversa, mas conseguiu não só impedir que o Estado retrocedesse, como também, do meio para o fim da sua gestão, conseguiu enfrentar o grave problema das estradas. E o que a gente vê hoje, além desse discurso do retrovisor? O que a gente vê, além desse discurso do retrovisor, senhoras e senhores deputados, é a inércia do governo. O que a gente vê é Pernambuco sendo transformado em um cemitério de obras que estavam em andamento, sendo paralisadas. Obras que estavam em andamento, sendo paralisadas. Em todos os municípios, em todo o Estado de Pernambuco, deputado Dorel, o que a gente observa é isso. É uma relação imensa de obras paralisadas. Eu digo até que é natural que um governo novo, ao tomar posse, ele queira fazer uma avaliação das obras que estão em andamento, para priorizar dentro do seu programa de governo aquelas que entendem que devem ser priorizadas. É natural, faz parte do jogo, é aceitável. O que não se aceita é que todas elas sejam paralisadas e que um ano quase de exercício de poder, um ano das eleições, o discurso ainda seja esse, de justificar essa paralisação absoluta em função de uma situação que foi encontrada. Há por que precisa fazer licitação? E não se sabia disso. Há por que tem problemas nas estradas? E não se sabia disso. E quando se foi, deputado Joãozinho, as ruas pediu o voto do povo, se imaginava o quê? Que iam encontrar Pernambuco na época pré-Duarte Coelho? Ou se iam encontrar Pernambuco com muitos avanços e com dificuldades também? Não estavam preparadas para enfrentar essas dificuldades? Há um ano de governo, não consegue fazer uma licitação? Não consegue concluir as estradas? Está aí, estrada de escada para Vitória. Situação gravíssima. E tantas outras, lá em Gravatá, a 87. Todos os municípios estão desse jeito. E se a gente quiser ir para outra área, deputado presidente, vamos para a saúde? Foi o que melhorou na saúde de Pernambuco nesse período. Qual é a notícia que a gente tem? É que a governadora disse que ia começar a recuperar o hospital da restauração e que em 26 ia entregar essa recuperação feita. Na segurança, que foi o que melhorou na segurança, também outro alvo, tão duramente atacado na campanha, todos os índices pioraram. E mais, se retirou uma política que teve seus momentos de alto e baixo, mas era uma política e não se colocou nada, a não ser uma sucessão de anúncios frustrados de data de lançamento de um plano que já está virando motivo de chacota em Pernambuco, esse plano da segurança. É isso que a gente tem visto na segurança. E o que mais? Diálogo com essa casa. Essa casa foi chamada, os deputados foram chamados, se não me engano, antes ainda da governadora a assumir e fomos todos lá. Todos fomos lá, desarmados, para dizer que estávamos todos a favor de Pernambuco e que o governo poderia contar conosco, inclusive os da oposição, nesse esforço que fosse necessário para enfrentar os problemas que existiam, evidentemente, que ninguém dizia que não existia problema em Pernambuco. de lá para cá, o que foi que houve? Uma sucessão de gestos de hostilidade do executivo em relação a essa casa. Já nas discussões da formação das comissões, o recado que se mandava era que não tinha conversa, que não tinha entendimento. Esses foram os primeiros recados. E esse processo não foi diferente ao longo desse tempo todo, porque, ultimamente, esteve aqui um secretário para dizer que os deputados não podiam mexer na LDO, não podiam fazer emenda à LDO. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida, deputado Isaia Regis, deputado Joãozinho. Um secretário chegar nessa casa e dizer que ela não devia, claro que ele não proibiu, porque também seria ousadia demais, mas sugerir, dizer que era do interesse deles, de que essa casa não poderia cumprir uma das suas missões principais, que é a de legislar, que é a de emendar. Eu nunca vi uma ousadia dessa em canto nenhum. E eu nunca vi uma ideia dessa poder ser agasalhada em qualquer cabeça que não fosse uma cabeça muito imperial, uma cabeça muito autoritária. E agora vem aqui, um ano depois, o líder do governo ainda fazer o discurso do retrovisor. Está bom, pessoal. Pernambuco está cansado disso. Os problemas existiam, alguns existiam sim. É a hora de resolver o que tem que resolver, de garantir os avanços que foram feitos, porque hoje, o que eu temo, e quero deixar registrado aqui nessa casa hoje à tarde, o que eu temo é que a política, por exemplo, de educação, que foi um ganho, é um marco no Estado de Pernambuco, nesses últimos anos, sofra retrocesso. Daqui a um ano, eu quero estar aqui comemorando a elevação do nosso IDEB, como tem acontecido todos os anos nessas gestões do PSB. Eu não quero estar aqui lamentando queda de IDEB, mas do jeito que eu estou vendo as coisas andarem, infelizmente, a gente vai estar aqui sim lamentando queda de IDEB. Tomara que não. Se depender dessa casa, não vai haver retrocesso. mas do jeito que o governo está com dificuldade inerte, eu acho que vai acontecer isso. Ainda hoje, recebi uma denúncia de que a escola técnica de Arco Verde, lá, não tem papel para os alunos fazerem prova. Os alunos estão fazendo prova online. E como também não tem computador para os alunos fazerem prova online na escola, estão fazendo prova online em casa. E assim tem sido em todas as áreas. Um deputado amigo nosso estava nos dizendo que foi convidado pelo delegado da cidade onde ele atua para visitar a delegacia. E chegando lá, encontrou uma delegacia completamente desaparelhada. Esse deputado deu de presente lá uma impressora, porque naquela delegacia não tinha impressora. Tudo isso é fruto dos governos anteriores. O governo que se elegeu não tem capacidade de corrigir nada. Vai continuar só nesse discurso de culpar o passado? Não dá mais. Um ano que o povo foi às urnas democraticamente eleger um governo. Esse governo recebeu dessa casa todos os gestos de boa vontade, mas não dá mais para ficar nessa cantiga da perua olhando só pelo retrovisor, querendo culpar o passado e ameaçando inclusive os avanços que os governos anteriores realizaram aqui em Pernambuco. Era isso, presidente. que o povo